Entra, a porta tá aberta. Oi. E aí? Eu espero que esteja com fome, gata. Esta noite, vai ter um banquete. Oh, que lindo que você fez. Kings vs. Knicks. Daí, serve uma taça de vinho. O jatar fica pronto em cinco minutos. E o jogo começa às oito. Ótimo. Estou com a Ninta. Beleza. Está perfeito. Perfeito. Por lá, pês, pês, estás, fãs. Cherry, Tori, Sanid, Joel, Fiona, Carly, estão aqui. Ótimo. Dois minutinhos para o jogo. Parabéns com beijos, Andy. Nossa. Olha só tudo isso. É uma gracinha. Ah, eu vi o novo edredom. O que é que tem na caixa? É uma samambaia bebê? Jura? Puxa. Que nem nosso namoro. É um bebê desamparado que precisa de amor e carinho. Obrigado. Senta aí. Tá pronta? Jogo dois. Bem-vinda à primeira fila, senhora. Oh, obrigada. O jantar está servido. O especial do chefe desta noite, cordeiro ao molho de cereja. Vamos, então, começar com o prato principal. Temos algumas cenouras e... Oh, oh, oh. O que está acontecendo? Você é lindo. Obrigado. Você é lindo. O jogo, isso tudo. Pena que eu não como carne. Mary tinha um cordeirinho. Um cordeirinho. Um cordeirinho. Tira daqui antes que eu comente. Isso aqui é comida de vaca. Oi. Oi. E aí? É só um pouco de indigestão. Você está bem? Uhum. Com licença, moça. Sabe quanto está o jogo dos Knicks? Eu tenho o cara de quem sabe placar de basquete? Não, não tem. Tem alguma coisa errada com a cevada? Não, não. Meu namorado acha que sou gorda. Não posso comer na frente dele. Não posso comer na sua frente. Eu vou vomitar. Mas você não está gorda. Eu não acho que ela está gorda.